A pedido do presidente Jair Bolsonaro, minha gente, o governo do Distrito Federal flexibilizou o bloqueio da esplanada dos ministérios e permitiu a entrada de tratores para o desfile de 7 de setembro. O presidente Bolsonaro queria liberação geral para trator, caminhão, tanto é assim que ontem o exército começou a cadastrar os caminhoneiros que estavam ali parados na área do bloqueio. Mas o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse o seguinte, olha, quem cuida da segurança aqui é o governo do Distrito Federal, é a nossa polícia militar e nós não vamos autorizar a aproximação desses caminhões. Aliás, não é Pedro Nogueira, foi um pedido do Supremo Tribunal Federal porque no ano passado, aliás na noite anterior ao 7 de setembro, na noite de 6 de setembro, caminhoneiros conseguiram invadir uma área que era proibida para eles e tinham intenção, chegaram perto de invadir a sede do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira. Então, por enquanto, a restrição para os caminhoneiros está mantida, não é Pedro? Bom dia mais uma vez, meu amigo. Bom dia, Colombo, bom dia a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Nesse momento, não há caminhões na esplanada dos ministérios. Essa informação circulou ontem, no final da noite, que o exército estaria, de fato, fazendo esse cadastramento dos caminhões, mas, no momento, esse tipo de veículos não está aqui. E o secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou que o planejamento inicial está mantido. Ou seja, veículos não autorizados não vão ter acesso à esplanada aqui, à área do desfile. Não tem caminhão, Colombo, mas tem trator. Como você adiantou aqui, em alguns pontos da esplanada já estão concentrados alguns tratores. Como a gente adiantou aqui na CNN Brasil, essa é uma novidade para o desfile desse ano. Foi essa palavra que usou, por exemplo, o secretário de Comunicação Social da Presidência da República, quando ele descreveu aí esse movimento de trazer os tratores para o desfile de 7 de setembro. Esse movimento é visto como uma sinalização de apoio do agronegócio. Agora, nesse momento aqui, como vocês podem ouvir ao fundo, tem algumas bandas militares tocando aqui na área. O que vai acontecer aqui nesse momento é que as tropas a pé e as viaturas estão todas se posicionando ao longo das principais áreas da esplanada, porque, afinal, o desfile de 7 de setembro é uma parada militar. Vão ter vários tipos de tropas passando aqui diante do presidente da República e do público que já está reunido também aqui na esplanada. Várias autoridades também já estão chegando à área de desfile e se reunindo ali atrás do palanque que vai receber essas pessoas e também o presidente. E a última informação que a gente tem do presidente Jair Bolsonaro é que ele está, nesse momento, no Palácio da Alvorada, a sede, a residência oficial da Presidência da República está recebendo autoridades para um café da manhã. Volto com vocês no estúdio. Vou pedir para o pessoal manter essa imagem na tela, só porque, olha só, ali lá na frente a gente observa os prédios da esplanada dos ministérios, aquele é o pedaço em que ocorre o desfile oficial, o desfile militar do 7 de setembro. E aqui já no fundinho, volta aquela imagem, pessoal, por favor, aqui já na parte baixa da tela ali, perto da nossa tarja, a gente observa alguns ônibus estacionados nessa que é uma área descampada, pertinho ali do Teatro Nacional de Brasília. Essa parte não pertence à esplanada dos ministérios, fica bem pertinho ali, mas é onde os ônibus estão concentrados e estão estacionados. Portanto, ônibus, caminhões não têm acesso à área onde está o desfile. O desfile acontece nessa via que está, essa segunda via aqui da esquerda para a direita, que é a via da Asa Norte, a N1, e aí os caminhões, os tratores tinham a intenção de ficar estacionados ali na S1, mais perto daquela igreja que a gente vê no fundo, a Catedral de Brasília, ali também o Museu da República. Então, carros não autorizados não devem entrar na área do desfile, só pessoas a pé e, como o Pedro já nos atualizou também, alguns tratores autorizados a acessar essa área hoje que está bem limitada, bem segura aí na capital federal.